Eu estou aqui com a dupla Carvalho e Vencedor, que hoje irão se apresentar também aqui no terceiro encontro regional de Viola de Montemor. E o Carvalho, que é também conhecido como nosso amigo Brás, será um dos homenageados na noite. Como é que vai, Brás? Tudo bem? Graças a Deus. Melhor agora que você está aqui junto com a gente aqui. Muito bom demais, rapaz. Olha lá para a câmera lá. E o que você está achando desse evento, o terceiro que a Rádio Prima realiza? É, rapaz. Eu falo para você, só Deus mesmo, mas vocês estão me ajudando muito também, né? Mas são muito bons demais. Vai no meu coração, que ele vai comigo também. E é com grande felicidade, né, Brás, que nós fazemos nessa edição uma homenagem a você, que representa tanto para a música raiz, a música de Viola aqui de nossa cidade. É, a gente não vai esquecer de nunca fazer essas vontades de vocês, mas que Deus ajude, que nós vamos melhorar cada vez mais. Não estamos bons ainda, mas vamos chegar lá. Ouviu? É porque nem gosta muito de vocês. Maravilha. E deixa eu falar um pouco com o vencedor também aqui, que vai fazer dupla hoje, né, com o Carvalho, o nosso amigo Brás. Tudo bem, vencedor? Tudo bom, graças a Deus. Que Deus abençoe a Rádio Prima por esse evento, né, que mais é uma vida do nosso trabalho. Que Deus sempre abençoe esse esforço, esse carinho que vocês têm com o pessoal que canta. E que possa aí realizar tudo, tudo de bem, tudo bom, tá bom? E também a gente ficou meio separado um tempo do Carvalho aí, né, que ele estava com problema de saúde, né, ficou dois anos meio parado. E agora nós estamos ensaiando aí, às vezes se sair algum gato aí na hora aí, a gente não pode, tá bom? Valeu. Carvalho e vencedor, hoje se apresentando aqui no terceiro encontro regional de Viola, uma realização da Rádio Prima e da Diretoria de Cultura aqui de nossa cidade.